Olá! E aí gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel e sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso projeto Biblioteca completa do Super Nintendo Projeto no qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama e hoje é dia de Chrono Trigger Nossa Senhora Chegou Top 2, Top 1 de muita gente do console Olha essa música mano Olha essa introdução Meu Deus do céu, chegou Julia Chrono Trigger O jogo mais barato do Super Nintendo O jogo Não é o mais caro Mas está ali Está lá em cima realmente Eita feia, e agora? Só não salvar né, então vamos indo São 3 salvamentos de vitória finalizados? É 3 save de caçando troféu, tá ligado? É, pode crer Oh delícia cara Vendo essa introdução A feirinha, o mapa Isso dá uma nostalgia desgraçada cara E olha que eu só fui conhecer Chrono Trigger na era dos emuladores mesmo Eu infelizmente nunca tive no Super Nintendo Mas a gente pulou um pedaço Julia Esse jogo foi lançado nos Estados Unidos Verdade E no Japão em 1995 E ele desenvolvido e publicado pela SquareSoft É um RPG de boas que acho que pouca gente conhece É Então é um RPG tá gente, quem não sabe É um RPG meio obscuro né, ninguém nunca me ouviu falar É meio esquisito É um desenhista que fez os bonecos Tipo, é um cara maior avulso no mundo dos animes e mangás Ele só fez tipo Dragon Ball, tá ligado? Só, olha aquela cenoura ali O que que é isso ali ó? Parece uma Lula É só no cabelo? Aham, meu Deus, essa estrela do mar Esse eu nunca joguei E ainda caiu pro menino que jogou 50 mil vezes, olha só Dei sorte Ah, para os RPG que eu tenho jogado É tudo bomba, mano Tá na hora de jogar um bonzão Gatinho chinês O gatinho bonitinho Tem como você lotar essa casa de gato, cara Que massa Tem como de uns 30 gatos É, mó daorinha Tia dos gatos Perguntando aqui qual que é o nome da nossa amiga Que fez uma invenção muito foda Que ela tá apresentando lá na feira milenar Do biquíni Na fenda Na fenda do biquíni Aqui na feira, ó Millenial Ali no square pra gente fazer Que bom que ele fica pequenininho No tamanho meio que do cenário Quando tá fora Porque eu acho muito esquisito isso Nos jogos de RPG Pior, né? É esse sprite naquele mapa É, então Super pequeno e longe Aí eu fico tipo Caralho, o pessoal é um gigante, mano Não, nesse aqui não Nesse aqui é bem diferentinho Eles ajudaram o meu perfeccionismo E cara, olha a qualidade da pixel art, cara Muito detalhada, né, velho? Ele anda, ele corre E mais pra frente a gente vai ver que nas batalhas A batalha não é aleatória, né? Você não tá andando de repente PÁ! Trombei na menina Meu Deus, tá acontecendo Ei! Essa aí é a nossa querida Nádia A princesa Nádia Também conhecida como Marley Deu tapeia na bundinha É uma das coisas que ela faz quando ela ganha Ela dá um tapeia na bundinha pra Ok, cada um tem o seu rolê Ela perdeu um colar Que é muito importante pro plot Vamos devolver pra ela E é bom que o jogo Já te coloca tipo Nessa feira Pra você ir conhecendo E... Tudo dos personagens Tudo dos personagens E tem uma parte aqui na feira Muito bacana Que você pode ver como funciona O sistema de batalha desse jogo É uma luta que você praticamente Não tem como perder Então já não te frustra logo de cara Aí virou a menina do Bully Fica te subindo Seguindo o tempo todo Você é o gatinho Sim! Leva ele pra casa Tem como devolver ele pra dona Droga, não Tem como você devolver ele pra dona E aqui é onde a gente testa Como que funciona O sistema de batalha They call me gato They call me ne That's not my name My name is Robo Você lembra dessa música? Nossa, muito ruim Mas é engraçado Pior que eu lembro, cara Então, ó O combate ele é de turno O combate clássico Porém existe aí a arena, né? O lugar onde os inimigos estão se mexendo Você tem inimigos em fileira Se eles estão perto Tudo isso influencia na hora De você dar poderes especiais Soltar magia Porque tem coisas em ar Digamos assim, ó O Crono tem um ataque Que ele corta o vento E nem é reta E se você escolhe o personagem Que tá lá no final da fila E os outros personagens entram No meio do caminho Pega neles Certo Saca? É muito, muito da hora O sistema de batalha Nessa parada, mano Você é o Crono Cabeça de... Eu sou o Crono Cabelo de bananeira Eu perdi Perdi meu nome É, ele tá cantando, velho É real É engraçado, mano Ele é um dos eventos da parada, né? Você enfrenta... Você bateu no evento da parada É, você enfrenta ele Quem ganha, ganha 15 pontos É, que aí você vai... Você vai... Tinha que ser uma batalha de canto Aí tinha que ter o microfone no... Que nem tem, né? O microfone no Super Nintendo Daí você canta Daí você... Você faz as coisas Faria mais sentido Vamos devolver o gatinho pra dona? Vamos... Vem, gatinho Segue nós Você tá perdido Sai, velho Deixa eu devolver o gato pra menina Bom, enquanto isso Acho que já... Meio que já dá pra gente ter uma ideia Já vimos algumas habilidades do menino Crono Já vimos alguns personagens Algumas cena dentro e fora do mapa Já vimos uma batalha Já vimos gatos Então tá na hora de começar aí a ver O que o pessoal veio pra ver, né, Daniel? Exatamente Só veio pra ver aqui o que eles queriam ver Se a gente teria ou não esse joguinho Na nossa biblioteca completa Mas antes Não se esqueça de deixar o like Deixa o like aí Isso ajuda demais É muitíssimo importante Já jogou o Chrono Trigger? Deixa nos comentários Você curte? Acha bonito? É o melhor jogo de RPG na sua vida? É top 1 pra você mesmo? Igual o Daniel falou? Deixa nos comentários Interaja com o vídeo Ajuda aí, galera Vamos lá Exatamente E se você não é inscrito aqui Isso Aproveite pra se inscrever Porque além da gente estar com o projeto aí Level 100, né Que a gente tá querendo chegar nos 100 mil Assinando aqui Você recebe as notificações Você recebe os outros vídeos Ajuda o canal pra caramba E se você curte Super Nintendo e Nostalgia Tamo juntasso, molecada Exatamente Então Se tiver escrito inscreva-se Escrever-se É porque você não tá inscrito Então se inscreve, cara É simples É fácil, só clica e ele vai ficar cinza daí Em vez de ficar vermelho Beleza, então vamos lá Daniel, você que jogou pouco esse jogo aqui Xerou poucas vezes Talvez tenha platinado E várias outras questões Você assim Que jogou pouco Acha ruim esse jogo Teria esse jogo Na sua biblioteca completa do Super Nintendo Então É o seguinte Esse game Ele é definitivamente O top 1 Pra muita gente Não só do Super Nintendo Mas também pra Tipo da vida Ou RPG top 1 Enfim Jogo fora do seu tempo Nunca vai ficar ruim Nunca, tá ligado? Vai ser sempre uma maravilha Uma obra de arte Porém, sabendo disso Certo As pessoas, né Que tem um Chrono Trigger do Super Nintendo Elas Tendem a enfiar uma faquinha assim Na hora de você Vender Comprar um novo Você tem esse jogo na sua coleção Então se você não comprou esse jogo No ano que ele saiu Pra você ter ele hoje Você tá muito fudido Ou você tem que ser muito fã E desembolsar aí Basicamente uma poupança inteira Mas rapaz Eu sou muito fã de RPG De Chrono Trigger Pra mim é Tipo Isso não é o melhor Tá empatado com outros, né Como o melhor RPG De todos os tempos Muito, muito foda Não Eu como colecionador Não poderia deixar passar Demorei Foi só quando eu comecei A ganhar um dinheiro Bão ali na época Da Extreme Craft Que eu falei Agora dá Juntei alguns meses Brau Mas de outra maneira Só se eu desse Muita sorte de comprar Nossa, juro que você foi falar Muito estranho Esse final dessa frase Só se eu desse Muita bunda pra comprar É, algo assim Nesse sentido É... Eu... Eu não teria o dinheiro De comprar o jogo Se eu ganhasse legal Eu achei ele muito bonito Muito bacana Interessante É... Fiquei curiosa em jogar Em saber como é que é Tendo a sua jogabilidade Por que que ele é tão Tchan, 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 tchan Assim Que todo mundo gosta tanto É... Então ele me Deu vontade Porque ele é lindo Ele é perfeito Tô achando ele maravilhoso Um dos mais bonitos Que eu já vi aqui Até agora E eu acho que dificilmente Algum vai superar Essa qualidade visual Aqui Esse jogo bonito pra porra Não vai E além do jogo Ser bonito, né Dizem muita gente Que é muito legal a história Então eu não conheço Mas eu gostaria de conhecer Então olha aí ó Quem quiser ver a Julia Jogando Chrono Trigger Pela primeira vez Quem sabe Lá na The Live Ela faz lives todos os dias Tem um dia separado Para jogos retrô E tá rolando um Mario RPG Quem sabe Depois do Mario RPG Não vem o Chrono Toriga aí Hein? Não sei Vamos ver né Se o pessoal quiser muito A gente dá um jeito E agora a gente quer saber A sua opinião Você já perguntou né Na verdade A Julia já perguntou Mas eu quero saber também Então... Perguntar de novo Eu dou like em todos os comentários Pessoal Então chumba lá E assista esse vídeo Pela playlist Dessa maneira Você pode ver os anteriores E os próximos De uma forma muito mais rápida Prática E bonita Sim é isso então Muito obrigada A gente se vê no próximo Um beijo Cara 10 minutos é muito pouco A gente devolve Viajou no tempo ainda Mas até o próximo jogo pessoal Um abraço Fui See ya